Chama, chama, cima Desse uma geladinha que hoje eu vou perder a minha Vou beber até amanhecer Meu amor me deu um fora, me xingou, mandou-me embora Diz que não quer mais me ver Eu tô perdido, eu só fico andando a esse Se não tem, faz fim mesmo, que amanhã é outro dia Não acredito que ela nunca mais me quer Se eu perder essa mulher, crer, luz da ave maria Eu vou cantar pra ver se a minha vida muda Se eu errar, alguém me ajuda, talvez uma melodia Não acredito que ela nunca mais me quer Hoje eu vou perder a minha Vou beber até amanhecer Meu amor me deu um fora, me xingou, mandou-me embora Diz que não quer mais me ver Eu tô perdido, eu só fico andando a esse Se não tem, faz fim mesmo, que amanhã é outro dia Não acredito que ela nunca mais me quer Se eu perder essa mulher, crer, luz da ave maria Eu vou cantar pra ver se a minha vida muda Se eu errar, alguém me ajuda, talvez uma melodia Não acredito que ela nunca mais me quer Se eu perder essa mulher, crer, luz da ave maria Eu vou cantar pra ver se a minha vida muda Se eu errar, alguém me ajuda, talvez uma melodia Eu vou rever até não parar em pé Se eu perder essa mulher, crer, luz da ave maria Aô, trem boa Chama, 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 chama só na alegria Música 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 Música